Olá, tá tudo bem com você? Quero falar pra você hoje da Smart TV MU7000 de 82 polegadas Premium UHD da Samsung. Cara, essa TV aqui é um espetáculo à parte. A qualidade dela é simplesmente brutal. A imagem é altíssima resolução. O áudio dela é simplesmente sensacional. É uma Smart TV com acesso à internet. Ela tem bordas muito finas mesmo e um aproveitamento de tela impressionante, galera. Não é à toa que ela faz tanto sucesso. E por isso eu quis trazer um vídeo tão especial sobre ela aqui pro canal. Sempre que eu trago um item aqui no canal também, eu faço uma pesquisa de preço. Eu tenho que encontrar aí o melhor preço do Brasil pra poder deixar um link de referência pra vocês aqui na descrição. Pra você poder acessar, confere a ficha técnica, confere todos os detalhes. E se você garantir a sua, depois você lembra de voltar aqui no canal e compartilhar a sua opinião com a gente. Mas deixa a sua opinião nos comentários, comenta tudo certinho. Comenta tudo, a sua opinião é extremamente livre aqui embaixo. Porque se você deixar a sua opinião aqui embaixo, você também vai poder compartilhar com outras pessoas que estão chegando aqui no canal. E isso vai ser extremamente sensacional, vai ser muito bacana mesmo. Então opina até pra você poder compartilhar a sua opinião e ajudar mais pessoas que estão chegando aqui. Eu acho esse modelo extremamente bonito. Ela é muito bacana, essas bordas finas ficaram sensacionais assim. O modelo é extremamente elegante, pessoal. E a qualidade de imagem é muito, muito bom. A Samsung tem uma expertise muito grande. A Samsung realmente investe muito em tecnologia. E os caras fazem modelos assim, extremamente sensacionais. E percebendo do sucesso desse modelo, eu quis trazer um vídeo especialmente dela aqui pro canal. Pra que você pudesse conhecer um pouquinho mais, pra que você pudesse entender um pouquinho mais sobre ela. Mas é um modelo muito show de bola mesmo. Que me agradou bastante. Por isso que eu vim trazer um vídeo tão especial pra vocês. Galera, o link tá aí na descrição, acessa, confere. Se você garantir a sua, volta aqui depois e compartilha a sua opinião com a gente. Mas é isso. Gostaria de pedir o seu like se você gostou desse vídeo. Também gostaria de pedir pra você se inscrever aqui no canal, clicando no botão vermelho aí embaixo. Ativa o sininho pra você poder receber notificação sempre que sair vídeo novo. E compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais. Manda pra um amigo, manda pra uma amiga. Compartilha no grupo do WhatsApp aí da sua família, do seu trabalho, dos seus amigos. Quem sabe alguém que gosta muito de você e não te dá uma Smart TV dessa de presente. Várias pessoas já me relataram muito sucesso após compartilharem os vídeos aqui do canal. E também sempre que você compartilha, você ajuda o canal a crescer, a se desenvolver. Isso é muito bacana. Eu me sinto muito feliz de poder estar trazendo muita informação de qualidade. Muito conteúdo bom pra você. Tá bom? Então acessa o link na descrição. Se garantir a sua, volta aqui e conta pra gente depois. Muito obrigado e até um próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau.